Wanderlei Pinho, P1 Superbike Escola. Pinho, final de semana aí, perfeito pra você, né? Conta pra gente mais uma vitória e firme na liderança da categoria. Primeiramente eu quero agradecer a minha família, as pessoas que quem tá vendo vai saber de quem eu tô falando, que me deram apoio. Eu quase não vim a correr mais, passei por momentos de estresse muito grande. E nas últimas semanas, minha família toda, as pessoas que eu amo, disseram pra mim o tanto do potencial que eu tenho pra chegar até aqui. A minha equipe e eu vim, consegui me encaixar na pista e conseguir cada entrada um diferencial, um tempo diferente. Ontem eu fiz P1, ganhei um ponto. Aí hoje, graças a Deus, consegui manter a liderança, consegui voltar a liderança do campeonato também. Quero agradecer aí as pessoas que estavam junto comigo dentro da pista, que os meus colegas que se acidentaram aí possam estar bem, pra gente poder bater um papo e estar aqui novamente, daí até Londrina na próxima etapa. Mas eu tô muito feliz, devo isso a Deus, a minha família, o pessoal lá de Ibirama também, e meus amigos aqui que estão que andaram muito, me motivaram também pra mim continuar aqui. É isso aí, parabéns e bora pra Londrina. Bora, pessoal, obrigado, até mais. Adolfo Maciel, Adolfo Maciel, P1 Superbike Escola Estreante, P2 na geral. Adolfo, mais uma corrida muito disputada aí, você mais uma vez, mesmo sendo da Estreante, disputando a vitória. Sim, a verdade que sim, muito contento com o nível que temos agarrado este ano, com todo o resto dos competidores, que na realidade, se bem disputamos entre a pista, mas somos companheiros, tem muita parceria, como dizem vocês, afuera. Então, a verdade que sim, um triunfo de todos. É isso aí. Isso é legal de ver, que o Superbike Escola é um monte de amigos, é quase que uma família, né? Sim, a verdade que sim, que há muito bom relacionamento com todo o resto dos pilotos, inclusive, sempre trabalhamos, aunque talvez não pareça de fora, porque é competência, trabalhamos juntos para tirar um com o outro, e, bom, depois, na carreira, o que seja mais rápido, gana. É isso aí. Parabéns e boa sorte, Londrina. Bom, muito obrigada. E nada, deixame mandar um saludo a toda a gente do Uruguai e a minha família, que a verdade é que se estranha muito, vir a competir aqui. me leva mais de 8 dias de estar fora da minha casa, assim que nada, agradecido com todo de coração. Muito obrigada. Obrigada. Anderson Costa, P3 geral e P2 Superbike Escola Estreante. Anderson, mais uma corridaça aí, né? Você que é da Estreante, mas está na briga ali, top 3, conta pra gente. Boa tarde a todos, boa tarde, Pablo. Primeiramente, agradecer a Deus, a minha família, a equipe. A gente veio desde quarta, né, que a gente chegamos aqui e viemos fazendo um grande trabalho para que a corrida acontecesse da maneira que aconteceu, foi o que a gente planejou. Fizemos todos os treinos, demos o nosso melhor aí para ser competitivo na corrida. E graças a Deus veio, né, o que a gente esperava. A gente está disputando o campeonato, estou entre os 5 primeiros, agora com essa pontuação creio que vai mudar alguma coisa no campeonato. E é uma pista nova, onde a gente nunca andou, particularmente sou eu, nunca andei. E assim, foi uma corridaça, né? E eu estou bem feliz com o resultado, estou bem contente. E agora vamos trabalhar mais um pouco e ir para a próxima etapa aí com a mesma garra e determinação. É isso aí, parabéns e boa sorte em Londrina. É isso aí, valeu Superbike, abraço, tchau! P2 Superbike Escola Estreante, P4 no geral. Pão, mais uma corrida disputadíssima ali da escola. Dessa vez o tempo cooperou, né, apesar do calor. Mas conta para a gente aí. Então, a gente veio de um fim de semana, graças a Deus, muito bom. Dei treinos, desde quinta-feira a gente evoluiu bastante. Veio tempo, veio qualidade na pista. Infelizmente eu cometi um erro na largada. E essa pista não permite a gente errar em praticamente nada, porque é uma pista muito travada, é uma pista pequena. Então, qualquer erro vai comprometer a corrida. Mas, para o campeonato estou satisfeito, continuo pontuando. Estou na disputa com o Vanderlei. E vamos para a próxima. Vamos para Londrina, se Deus quiser. Todo mundo forte, a categoria está muito boa. Todo mundo está evoluindo muito. Então, acho que todo mundo sai muito feliz aqui. É isso aí, parabéns e boa sorte na próxima. Obrigado, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho